Agora eu quero trazer para vocês um dado preocupante. O boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde revela que Alagoas é o segundo estado do país com mais casos prováveis de zika em gestantes. Nós já vimos esse filme outras vezes, né? E trouxeram uma catástrofe terrível para as mamães e os seus bebês. Eu vou trazer a Maria ao vivo agora, porque um caso preocupante como esse, a gente quer acender essa luz de alerta, Maria, porque nós já vimos esse filme acontecer em outros momentos e a gente espera que isso não aconteça dessa vez agora, né, Maria? Isso mesmo, Wilson. A gente nunca gosta... É claro que todo mundo quer estar no topo aí das estatísticas, mas não numa estatística como essa, né? Sendo aí o segundo estado com mais casos de zika em gestantes. Agora, a notícia boa é que todas essas mulheres, elas seguem sendo acompanhadas. Eu vou conversar agora com o Diogo Ora, que é gerente de Vigilância e Controle de Doenças Transmissíveis aqui da SESAL, para falar um pouquinho sobre esses dados, né? A gente teve, então, esse ano, 1.100 casos de zika vírus e 27 gestantes confirmadas. Isso, boa tarde. O nosso cenário, a princípio, é este, né? A gente tem 1.100 casos, aproximadamente, de zika vírus, destes 27 gestantes positivas, sendo acompanhadas e monitoradas na atenção primária, fazendo o seu pré-natal de forma regular, rotineira, sendo acompanhada também, em alguns casos, quando há necessidade de ir para um atendimento especializado. Então, essas mulheres que tiveram zika e que foram positivas, agora, durante a gestação, todas estão sendo acompanhadas. Quando a gente fala em zika vírus em gestantes, vem logo à nossa cabeça aquilo que aconteceu em 2015, né? Aqueles números casos de microcefalia causada pelo zika vírus. Então, existe esse risco, né? Por isso essas mulheres são acompanhadas? Isso. Essa é a nossa grande preocupação. Hoje, depois de aquele evento, que a gente teve a emergência de saúde pública em 2015, que aí trouxe o desfecho da microcefalia, essa é a nossa grande preocupação. É acompanhar e monitorar todas essas gestantes, principalmente essas que positivaram para a zika, para que essas mulheres não tenham esses desfechos, né? Então, a gente tem feito esse monitoramento, essas gestantes, a partir da positividade, o resultado é retornado para as suas unidades básicas de saúde, onde elas fazem esse pré-natal, para que a gente não tenha desfecho. Em relação a 2021, tantos casos de zika vírus normal, quanto adjacente, aumentou muito, né? Isso. A gente tem um aumento de todos os arbovírus, né? Que são transmitidos pelo Aedes. Zika também é mais um deles. A gente tem um aumento de dengue, a gente tem um aumento de chikungunya e, consequentemente, zika. Então, os cuidados, eles devem ser aqueles que a gente já fala de forma repetida, todas as vezes. Cuidado com vasos que fazem acúmulo de água, cuidado com aqueles pratinhos, né? Com água, com plantas que ficam em vasinhos com água, aquelas pessoas que fazem uso de água para consumo humano, que guardam isso em depósitos, em recipientes, baldes, tonéis, que sejam bem vedados. E um cuidado especial deve ser dado, principalmente, para terrenos baldios. Hoje tem sido uma grande preocupação em saúde pública, a quantidade de terrenos. Então, a população é um grande parceiro, no sentido de, ao localizar locais onde a população faz ali o descarte inadequado do lixo, se reportar às secretarias municipais de saúde, do seu município, para que essas secretarias municipais de saúde, de forma articulada com outros setores, consiga ali solucionar aquele problema. No caso da gestante em específico, um cuidado a mais é o uso de repelente, né? Para evitar essa picada do mosquito? Isso. Para gestantes, a gente traz algumas recomendações bem específicas, que é o uso de repelente, o uso de roupas mais longas, que consiga dar uma proteção maior. E se morar em algum local que possa, e que tenha a disponibilidade de colocar tela, né? Nas janelas. Então, isso é mais um fator importante e impeditivo que a gente não tenha aí tanta exposição com o mosquito do Aedes. Agora, quando a gente fala em casos confirmados também, a gente fala de notificações, né? E por isso que é importante também que essas mulheres que tiverem esses sintomas, que possam procurar atendimento médico, para que sejam testadas? Isso. O importante é que, ao sentir qualquer sinal ou sintoma específico, nesse caso, para gestante de zika, são o que a gente vai chamar, na grande maioria das vezes, zika vai ter uma evolução benigna. Então, um prurido, que é uma coceira, né? Geralmente vem com um prurido, uma febre baixa, umas manchinhas no corpo, que a gente chama de peteque, às vezes antemas, então, às vezes, bem discreto. Então, essas mulheres, elas precisam procurar de imediato uma unidade básica de saúde, para que façam um exame, um exame específico, e aí, sim, a gente consegue fazer a condução melhor dessas gestantes. Mas a notificação é super importante nesses casos. Obrigada, então, pelas informações, esclarecimentos, então, importantes aqui pelo Diego, desse número de casos, né? Alagoas é o segundo estado, com o maior número de casos. Em primeiro lugar, fica o Rio Grande do Norte, aqui também, no Nordeste. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado, agradeço ao Diego pelas informações importantes, e como a gente disse, para não assistir esse filme novamente, obrigado, Maria, você volta daqui a pouquinho, para que a gente não assista esse filme de terror terrível que aconteceu em 2021, é importante que todas as mamães aí que estão gestantes se cuidem, se preservem, coloquem sempre aí os repelentes, telinha onde tiver, roupas mais compridas, é o momento para se proteger desse mosquitinho que é terrível e causa muitos estragos para que a zica não volte de novo a causar vários estragos e problemas com sequelas, inclusive terríveis para os bebezinhos de muitas mamães, tá bom? Muito bem, então está dado o recado para vocês, olha ele aí, tem que se cuidar, não deixe água parada, cuidado com o seu vizinho se ele está fazendo alguma coisa e está lá com água parada, conversa com ele, não precisa brigar, não, conversar com ele, amigão, ajuda a gente aí, é importante para esse mosquito não causar problemas para a gente, tudo na base da conversa, se ele não quiser conversar, você está jóia, tá bom, beleza? Aí você faz a denúncia caladinho e deixa que aí o resto, o poder público sabe fazer muito bem. Legal.